As inscrições para o projeto já estão abertas e podem ser feitas nas dependências do próprio Batalhão de Polícia. As aulas acontecerão às terças e quintas e começarão no dia 1º de fevereiro. As aulas de judô que serão oferecidas gratuitamente atenderão crianças dos bairros Industrial, Liberdade e Santo Antônio, nos períodos da manhã e tarde. O projeto tem uma parceria entre os policiais do Grupo de Operações Especiais, o GOI, Governo do Estado e uma escola de judô de Cacuau. O projeto é uma integração da Polícia Militar, o professor Nunes e a comunidade de Cacuau, no sentido que nós iremos oferecer aqui nas dependências do nosso quartel, aqui no Grupo de Operações Especiais, essas aulas, esse curso voltado para a prática do judô aqui na cidade de Cacuau. Será um curso totalmente gratuito, vai contemplar ali as crianças de 5 a 17 anos, que tiver interesse pode estar procurando o quartel aqui para estar fazendo essas inscrições. E aí esse aí é mais um projeto que nós acreditamos que tem tudo para dar muito certo, né? É de criarmos pessoas dentro da cidade de Cacuau com uma disciplina, com valores morais, né? Respeitando ali as normas, as leis, respeitando os pais, tudo isso serão valores que eles irão adquirir aqui, além da prática do esporte. O projeto terá início com 100 crianças e o investimento é de mais de 49 mil reais. As crianças também receberão gratuitamente o kimono, que é o uniforme utilizado para a prática do judô. E aí agora o projeto está aprovado, o recurso já está no banco, a gente só precisa agora de fazer a compra para entregar os kimonos para as crianças, mudar o tatame, que aqui agora vai ser mudado, vai colocar o tatame sintético, que é melhor para a gente fazer o trabalho. E aí vai ser assim, aqui no quartel vai ser as terças e quintas, as crianças já podem, os pais já podem vir procurar, fazer a matrícula aqui no começo de janeiro, na primeira terça-feira de janeiro, nós já vamos estar aqui separando as turmas. Além da prática do judô, os alunos receberão treinamento militar com dois instrutores do grupo de operações especiais. O GOI, ele vai estar na parte, auxiliando aqui o professor Nunes, na parte da hierarquia e disciplina das crianças, que aqui chegarão, que farão as suas matrículas. Então nós temos aqui o cabo Marcelo, o soldado Ferracioli, estará empenhado nessa parte para auxiliá-lo na disciplina e na hierarquia desses alunos.